A previdência privada vale a pena somente pela questão fiscal ou a outros benefícios. Continuando a nossa série de perguntas do nosso Sabadão Z, que a gente faz pelo Instagram e você pode participar lá. Você já sabe o endereço, né? É arroba carteira underline Z. A gente vai responder a esse questionamento e, mais uma vez, eu chamei o professor Jonas para esmiuçar esse assunto, beleza? Roda a vinheta aí, Caio! Olá! A motivação para esse vídeo de hoje, então, é uma pergunta de um assinante que nos perguntou se planos de previdência, apenas pela questão fiscal, pelo incentivo fiscal concedido pelo governo, se eles valiam a pena. Antecipando, a nossa resposta é, já há um longo tempo que a gente diz isso, a nossa resposta é que sim, né? Então, em dezembro de 2020, a gente já gravou um vídeo com duas estratégias sobre isso. Eu vou deixar o link disponível aqui. Então, explicando rapidamente, né? A gente está falando de planos de previdência, incentivos fiscais, né? Então, assumindo que a gente está falando das duas classes de planos de previdência, VGBL versus PGBL, se a gente está falando de incentivos fiscais, pagamentos, imposto de renda, né? Então, vou assumir que a pergunta se dizia a respeito a PGBL, então, a gente está falando de PGBL. Você tem duas opções, tabela progressiva e tabela regressiva no PGBL. Lembra, o governo te dá um incentivo, né? Que é uma postergação da cobrança de imposto de renda, até 12% da sua renda bruta, assumindo que você está numa alíquota, esse é o caso que vale a pena, mais vale a pena, né? Assumindo que você está numa alíquota de 27,5% de imposto de renda, da alíquota mais alta, significa hoje, né? Você ganha mais de R$ 4.664,68 por mês, então, você está na alíquota de 27,5%. O governo, então, ele posterga a cobrança de imposto de renda sobre 12% da sua renda bruta. Então, nesses 12% da sua renda bruta, não existe a cobrança de 27,5% no seu caso, né? Então, isso corresponde a 3,3% da sua renda bruta que o governo ou deixa de cobrar ou te restitui. De qualquer forma, é um dinheiro a mais que você tem, né? Ou no ato da declaração, se você vai pagar menos, você tem mais de uma fonte de renda, tá? Em abril, mais ou menos. Ou nos lotes de restituição, você vai pegar esses 3,3% da sua renda bruta de novo, né? 27,5%, que isso, por sua hipótese, é a sua alíquota. 27,5% sobre 12% da sua renda bruta, que é o máximo que você pode abater da sua renda bruta através de um PGBL. Então, assim, teoricamente, isso é uma postergação do seu imposto devido, né? Então, qual é, em vez de pagar hoje, você vai pagar no futuro. Qual é o benefício disso, né? O benefício disso é tentar ganhar mais do que, né? Do que o que você deve de imposto de renda, né? Você deve 27,5% de imposto de renda. Então, dois mecanismos para isso, né? Ou você investe num PGBL, possivelmente num PGBL com volatilidade, multimercados ou fundos de ação, e vai tentar ganhar mais do que você devia de imposto de renda. Lembra, né? Esses 3,3% da sua renda bruta, que não foram tributados, eles vão ser tributados no futuro. Se você não tiver nenhum rendimento, e eles forem tributados, o rendimento zero, e eles forem tributados a 27,5%, você devolveu o imposto que você devia ter pago anteriormente, tá? Então, você tem que ganhar mais do que zero, né? Então, você tem dois mecanismos para isso. Primeiro lugar, através da tabela regressiva, ela está aqui do lado, você vê o seguinte, olha, ela começa com uma alíquota mais alta do que 27,5%, ela começa com 35%, mas a cada dois anos, essa alíquota vai diminuindo. Então, assim, com quatro anos, você já está numa alíquota mais baixa. Então, você já está em vantagem a partir de quatro anos. Mas o legal mesmo é um investimento de longo prazo, né? Se você puder ficar 10 anos, a tua alíquota, que era, na data da declaração, 27,5%, caiu para 10%, tá? Essa é uma das vantagens do PGBR. Então, para isso, a gente, lá naquela apresentação de dezembro de 2020, que eu vou deixar o link aqui, então, a gente projetou duas estratégias com isso, tá? E eu vou te mostrar os resultados dessas estratégias. A primeira é, lembra, a cada ano você tem que depositar, e a hipótese aqui, eu não quero contar com o rendimento extraordinário do meu fundo de previdência, tá? Eu quero contar só com o incentivo fiscal do governo. Essa foi a pergunta do assinante. Se só pelo incentivo fiscal valia a pena. Então, o que eu fiz? Eu investi, o meu PGBL é um PGBL-DI, que rende exatamente a mesma coisa do que o fundo DI. De saída, ele já teria uma vantagem que não há cobrança do Comicotas. Lembra? O Comicotas é uma antecipação do imposto de renda, de 15%, no caso dos fundos DI. Então, se eu pudesse pagar esse imposto só no final, que é o caso dos fundos de previdência, é assim, esse imposto de renda é provisionado todo dia, mas nos casos dos fundos DI, ele só é retirado de seis em seis meses. Significa que ele é provisionado todo dia, mas ele continua dando na sua conta. Durante seis meses, você ganha os rendimentos em cima do imposto que já é devido. Durante seis meses. Até que no final de seis meses ele é descontado. Então, é melhor que seja a cada seis meses do que se fosse todo dia. Agora, se ele não fosse cobrado, se ele for cobrado só no final, eu vou ganhar sobre o imposto devido, rendimentos sobre o imposto devido, até o final da aplicação. Só contando com esse, assim, o meu fundo de previdência já seria melhor do que um fundo DI por causa só do Come Cotas, né? Outras vantagens, como portabilidade, não sei o quê, mas enfim. A estratégia número dois, lembra, você tem que depositar cada ano 12% da sua renda bruta no fundo. Então, na restituição do imposto de renda ou na declaração, quando você vai ter um abatimento do imposto de renda, o governo te devolve 3,3, lembra desse número, 3,3% da sua renda bruta. Os outros 8,7, você tem que depositar até dezembro do ano fiscal. Então, até dezembro, você vai depositar outros 8,7%. Lembra que esses 3,3% não saíram do seu bolso, né? Eles foram, vamos dizer assim, emprestados pelo governo, né? Um dinheiro que seria cobrado hoje, né? Que o governo vai postergar a cobrança do imposto de renda, ele te devolve esses 3,3% da sua renda bruta e você inteira com 8,7%. Para comparação com o fundo DI, lembra, eu só posso, eu faço aporte a cada dezembro dos 8,7% da minha renda bruta. Eu não posso incluir os 3,3% que não saíram do meu bolso, né? Foram um empréstimo que o governo me deu, certo? Então, comparando as duas estratégias, olha só. Eu fiz aqui uma simulação desde 1999, eram todos os dados que eu tinha, resultou em, no final, no fundo DI, em um montante de 1,133,000, né? Dadas certas premissas, um usuário que lá em 1999 ganhava bruto 50 mil reais, e no plano de previdência, 1,426,000. Está uns 30% acima, né? O melhor número para comparar é a taxa interna de retorno do investimento, 9% no fundo DI, sujeito a comicotas, e 11,53% na minha estratégia. Então, vale a pena? Vale a pena. E olha só, né? Só contando com um fundo de previdência DI. Se você tiver um fundo de previdência melhor, como aqueles que a gente indica lá nas carteiras do Zeprev, que, possivelmente, a gente espera que renda muito mais do que o fundo DI, para os diversos perfis de investidor, valeria muito mais a pena. Mas, lembra, você tem que ter capacidade de poupança para essa estratégia, porque você tem que depositar 8,7% da sua renda bruta todo dezembro, ou até dezembro, no plano de previdência, no PGBL, com tabela regressiva. Você tem que ter uma capacidade de poupança de 8,7% da sua renda bruta, ao menos, né? Porque, provavelmente, você vai querer investir em outras classes de ativos, ações e fundos, enfim. Então, a estratégia número 1, que a gente divisou, ela usa um macete, né? Porque, lembra que, eu já te mostrei aqui a tabela, lembra o seguinte, né? Ela vai caindo, a tributação vai caindo, a cada 2 anos, até que, acima de 10 anos, ela caia 10%, e não fica melhor do que isso, certo? Não fica melhor do que 10%, é o melhor que você pode conseguir, lembra? Você conseguiu não pagar aquele imposto, você conseguiu postergar aquele imposto a 27,5%, e agora você está pagando 10%, porque você esperou 10 anos. Mas não fica melhor do que isso, tá? Então, qual é, nessa estratégia estratégia que a gente chamou de estratégia número 1, o que você faz? Se a tua capacidade de poupança dos 8,7% da sua renda bruta foi exagerada, foi excessiva, o que você faz? Durante 10 anos, não tem jeito, tá? Durante 10 anos, 3,3% vem do governo, 8,7% vem da sua capacidade de poupança. Depois de 10 anos, aquele seu primeiro depósito no fundo de previdência já está na melhor alíquota possível, né? 10%, o que você vai fazer depois de 10 anos? Em vez de botar dinheiro novo, você vai pegar essa parcela que já está com a alíquota mínima, vai sacar, vai pagar os 10% de imposto e vai depositar de novo no PGBL, né? Ou seja, é claro que isso é um pipeline, como a gente chama, né? Você está pegando um dinheiro a 10% de imposto de renda e está colocando ele novamente a 35%, você vai ter que esperar mais 10 anos. Reforça a importância de você ter que ter um planejamento para um fundo de previdência, você tem que ter uma data de saída, né? Porque você não pode ficar postergando isso para sempre. A menos que, assim, uma outra vantagem dos fundos de previdência é que você pode usar isso como sucessão patrimonial, né? Que não passa por inventário. Você pode deixar o dinheiro para a sua mulher, para os seus filhos, para o seu pai, enfim, tá? Para os seus pais. Isso não passa por patrimônio, burocracia muito... Por inventário, burocracia muito pequena. Então, você pode estar interessado em não sacar o dinheiro nunca, né? Mas se for para você mesmo, para o seu próprio desfrute, vamos dizer assim, você tem que ter um planejamento de saída também. Então, essa estratégia é válida durante alguns anos. Eu não posso ficar a vida inteira sacando de 10 e devolvendo para 35, tá? Então, mas se você fizer isso, olha só, você, aquela tua primeira parcela que já está a 10% é o suficiente para cobrir os 8,7% 10 anos depois, tá? Porque ela já rendeu alguma coisa. Então, a partir de 10 anos, você não está depositando dinheiro novo mais nenhum, tá? Você saca de 10, você saca a parcela mais antiga e torna a depositar, né? A cada ano. Saca a mais antiga e torna a depositar. Então, dito isso, olha só. É claro que você, no final, tem menos dinheiro, porque você depositou menos dinheiro, né? Você não tem dinheiro novo entrando. Você está sacando e depositando. Sacando e depositando. Então, você teria 457 mil reais num fundo DI simples, sujeito a comicota, sujeito a uma tributação de 15%. E, no fundo de previdência, 709 mil. A melhor maneira de comparar não é pelo dinheiro ao final do período, é pela taxa interna de retorno, que melhorou, tá vendo? Olha só, ela passou de 11,53 para 12,2. Então, a pergunta que eu espero, então, ter respondido do nosso assinante, de todos os demais, é planos de previdência somente pelo aspecto fiscal valem a pena? Sim, né? No nosso entendimento, valem a pena, tá? Então, espero ter sido útil. Nos encontramos na próxima edição, ok? Abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.